E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG e dessa vez vai ser rápido mesmo, até porque não tem notícia praticamente nenhuma. A gente está há várias semanas tendo spoilers de cartas Shine, cartas bonitas do Japão, no qual a gente vai fazer uma oração para Arceus para essas cartas Shine bonitas chegar para a gente antes da rotação do Standard, porque tem esse perigo, muito bonita essas cartas Shine, aí vem depois que já teve o Standard, como aquela coleção da XY Premium lá, que vem aquelas cartas foda, bonita, tudo, só que depois já tinha rotacionado. Esse Slash já tinha saído há um tempão, quando veio o Jolt of War, sabe, tipo, aí é um abraço, né, aí já vai vir bem próximo da rotação ali, porque boa parte delas é só em Lua 1, 2, 3, que eu acho que é o foco da próxima rotação, porém é só em setembro de 2019, falta muito o Sane. É, mas e aí, quando que vai lançar a Shine? Em fevereiro já não vem? Em maio? Se não for em maio, adivinha só, já na próxima, está na rotação já, né, cara, já não é tão interessante mais. Eu acho que eles podiam dividir essas cartas do Shine aí aos poucos, mas bom, a gente tem pouca novidade, mas vamos falar das que tem, né. A gente tem a imagem oficial da coleção Team Up da Elite Trainer Box. Ela é preta, com azul e amarelo, tem o Zecron, tem o Pikachu, ele também tem um binderzinho ali. Essa coleção vai ter mais de 180 cartas, é bem menos do que só em Lua 8, graças a Deus. Tipo, tem 6 novos Tag Team Pokémon. Cara, eles tinham falado 5 até o momento, 6 é meio embaçado, hein, cara, 6 é muito. Qual que é o sexto? Tipo, beleza, se considerar ali o Eilord com Magikarp, do spoiler que a gente teve no Playnet ali, né, com a promo do International, nosso latino-americano, pode até que seja. E 6 novos Pokémon GX e 4 Prism Star, todos eles referentes daquela coleção Dark Order, que tem 65 cartas no Japão. As exclusivas de GX Ultrashine são umas 20 cartas ali, que devem sair. E em dezembro tem ali a Tag Bolt no Japão, aí sim, 95 cartas. Junta tudo isso, 65, 95, mais as 20 aí, dá o nosso Team Up. O pior nome de coleção de todos os centros, mas não tem problema não, a gente vai superar isso. Temos também o anúncio do Melmetal GX Box em fevereiro. Esse Pokémon, Pokémon que nem existe, né, ele não vai sair ali no Team Up. Então, tipo, ele vem na sua box promo, é a primeira aparição desses dois Pokémon, tá? Vai vir o Meltan e vai vir o Melmetal, que é a evolução do Meltan, que é o parrudão lá, mais fortão. Então vem ele na versão GX e tem ele na sua versão regular. Essa box sai em fevereiro, dia 15, provavelmente sai aí pra gente ir lá pra abril e se a Copaga não estiver correndo muito com os produtos especiais. Eu acho que tende essa carta a não ser boa, a gente não tem spoiler dela ainda, mas tende a não ser algo bom. Provavelmente ela vai sair no Japão primeiro, mas por enquanto ainda não tem nada pra nós. Outra coisa que saiu no Twitter japonês é que agora a gente tem a imagem em alta qualidade de todos os Yves GX. Eles fazem todo a mesma coisa, né, pessoal? Porém, eles têm arte diferente. Cada deck ali de um vem com uma. Qual que é o seu favorito? É o com a patinha pra cima? É o com o olhando meio e o negócio ali? Ou é na posição do símbolo do Rei Leão? Tem essas três poses aí. Mas a única coisa que serviu essa foto mesmo, tecnicamente, é que o Flare e o GX foi uma carta que teve uma certa importância aí, né? Tipo, é uma carta que tem um potencial de jogo e ele tem dois de custo de recuo. A gente não sabia o custo de recuo dele, então vai ser dois. É o certo, né? Mas se fosse um ia ser muito bom. Que pena que não é um de custo de recuo. Mas são dois, então a gente ficou sabendo aí. A outra coisa é... Requerimentos para se jogar o Mundial de 2019. Ai, não tivemos mudança aqui para a América Latina, nada para a Oceania. Agora, nem para a África do Sul. África do Sul, inclusive, cara, é muito louco, né? Os continente, 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 perdidaço lá. África do Sul. A gente joga Pokémon TCG oficialmente. É, eu acho louco isso, sabe? Podia ser logo no mundo todo, cara. Tá demorando. Vamos, gente! Vamos globalizar esse negócio. Os pontos da América do Norte subiram de 400 para 550. Meu amigo, isso é muito. Você pode ser um jogador casual. Chega no seu brother que sabe um pouco desse sistema de pontuação. Pergunta para ele o que são 150 CPs. 150 Championship Points. Sabe o que vai acontecer com isso daí? Júnior, cara, na Europa subiu de 250 para 350. Aqui, Glória, continua os 250. 250, velho? Se você ganhar 5 Cups, 5 Cups, League Cup, esse que tem direto aí, dá 8 pessoas na sua cidade? Tô de olho, hein? Se você ganhar 5 League Cups, você tem pontuação. League Cup dá 50 pontos. Você tem pontuação para jogar o Mundial. Vai chegar o e-mail para você. Olá, obrigado pelo seu desempenho na temporada. Aí você vai dar print, vai postar no Facebook, pagar de Pro Player. Aí, bom, aí você já consegue 250 pontos. Agora, 550? Ah, tudo bem, Tio Cups, lá nos Estados Unidos tem muita loja. Os caras vão formar League Cup pra caramba. Não vai, velho, porque são 4 estações no ano. League Cup é por estação. Então, você consegue pontuar no máximo nos dois melhores. Então, é 100, 100, 100, 100, 400 pontos. É o que você faz com League Cup durante a temporada. 400 pontos. Me corrija se eu estiver errado. Depois dos 400 pontos, sobra 150. Sabe como que você consegue 150? Você vai ter que ir bem em algum regional durante a temporada. Se você não topar, não pontuar em algum regional durante a temporada, você não vai conseguir. E nos Estados Unidos, eu não lembro agora se são 15, 16. Cara, você vai ter que viajar. Se não tiver um próximo da sua cidade. Se vai no regional, não era o seu dia. Vai no outro regional, só pegou bad match. Vai no regional, acertou o meta, mas perdeu o Inaim, entendeu? A partida que te colocaria no negócio de pontuar. Vai ficando dramático. Você não consegue mais, dentro dos Estados Unidos, Canadá, ser um jogador que vai para o Mundial jogando só liguinha. Aparentemente, eles fizeram isso através de reclamação de grupos de pro player, falando que o nível do Mundial estava muito baixo. Eles falaram, alegaram que a discrepância dos jogadores que jogavam o primeiro dia do torneio, para essa galera que já estava no segundo dia, era muito grande. O último colocado no Mundial era tipo uma pessoa que joga liga na cidade. O que é uma grande mentira, cara. Isso, obviamente, é uma chatice de pro player, porque não existe jogador ruim no Mundial. Topeira não, entendeu? O problema é que eles estão argumentando que o cara ali que é um 8,5, que o cara ali que está beirando um 9, ele é paia, porque ele não é de 9 para cima, entendeu? Mas não, velho. Ali está os caras 8,5, sabe? Tem muita gente que já foi lá para o Mundial e mandou mal para caramba. Os caras estão falando desse jeito. Sei lá, por exemplo, tipo, o menino lá, o Ian Fukuda, uma vez, do Bulldogs, acho que ele foi para o Mundial e não ganhou nenhuma, cara. Ficou um dos últimos lá do dia 1. E aí, tipo, o cara aqui no Brasil é um cara que é conhecido, entendeu? Joga bem, aí por causa disso é um cara que totalmente ignorar, tem que sair cortando esses caras. Eles já ignoram a gente, Latinoamérica, tá? Mas o Diegão foi lá, ganhou o Mundial aí, né? O último. Os europeus da temporada passada, eles zonaram mesmo, então parabéns para eles. Mas esses norte-americanos eu tomei chato. Eu fico grilado com uma reclamação dessa. Eu fico puto quando eu leio esse negócio aqui, que foi porque jogador estava argumentando e eles querem fazer cada vez mais o evento seletivo. Tudo bem. Tá cortando aí eles mesmo, entendeu? O que seja, sabe? Se eles estão numa rixinha lá entre eles, beleza. Enquanto eu não mexer no Latinoamérica aqui, a gente ainda pode surfar nessa onda de 250 pontos com o vídeo para o Mundial. Não é algo tão difícil, mas é um assunto que me deixa meio grilado, sabe? Desculpa aí, mas é algo que me irrita um pouco. Bom, pessoal, vamos falar também da Playground. A gente está na terceira semana de novembro e durante essa semana a gente vai ter Booster Box, cara. R$60,00, Sol e Lua 2 durante essa semana no site da Playground. R$60,00 a Booster Box é menos do que R$2,00 por booster. E olha que está durante o International. Você pode comprar, se você estiver lá nos arredores do International, a Box vai estar de promoção. Você consegue comprar a Box por R$60,00, beleza? Então vamos lá, durante o site a terceira semana de novembro, promoção da Playground R$60,00, Box de Sol e Lua 2. Vale lembrar que provavelmente esse vídeo não vale lembrar nada, ele vai sair depois que já vai ter acabado as inscrições do Internet. Mas eu espero que você mesmo que não vá jogar o Internet, se tem algum amigo, eu espero que você tenha feito a inscrição, dado uma autorização para o seu amigo, seu amigo vai lá, pega o seu kit e você ganha o seu kit depois em casa com a promo. Porque pelo que eu estou vendo, essa promo da faixa de escolha, pelo hype que os gringos estão fazendo, eles vão levar essa promo, a promo está em inglês aparentemente, e eles vão levar essas promos, vai ficar caro, vai ser um rolê meio embaçado essa faixa de escolha. É bom ter e, pô, de mil jogadores, se você quer ter um set de faixa de escolha, já são 250 sets. Já começa a dividir aí, um rolê e tudo mais, vai valorizando. E eu acho que eles não vão fazer igual fizeram na temporada passada, que deram ultra ball, ultra ball em todos os Internationals. Double, double em todos os Internationals. Eu acho que como eles escolheram a faixa de escolha, a faixa de escolha comparado com essas duas cartas, é uma carta bem bosta, né? Tipo, double, foda. Ultra bola, bom. Ainda é muito versátil. Com todas as opções que a gente ganha no formato, a gente mantém quatro ultra bolas no deck. Foda também. Faixa de escolha é meio meia, sabe? Então, eu acho que eles devem, tipo, faixa de escolha, no próximo Internationals outra carta do Meta, outra carta do Meta, teremos quatro cartas do Meta durante os quatro Internationals. Esse é o meu chute, tá bom? Então, basicamente é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse Drops CSG. Foi nem um spoiler, porque não tem spoiler, não tem carta nova, não tem nada. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, falar que talvez o áudio esteja um pouco distante, talvez esteja ocuando, talvez você esteja achando estranho esse cenário de fundo, mas não tem cenário. Ainda não tem cenário. Eu vou chegar do Inter, provavelmente vocês vão ficar alguns dias sem vídeo. Esse é o último vídeo da minha linha, que eu deixei programada, que eu deixei gravado. Eu acho que o primeiro vídeo, depois desse, que vocês vão assistir, vai ser a nossa gameplay de Let's Go Evil, Let's Go Pikachu. Eu acho que ela não vai viralizar no YouTube, ninguém vai assistir, mas que a própria galera do Pokémon TCG, que vocês assistam e se divirtam, porque muita gente não quer esse jogo, achou que ele não é legal. Eu estou com um hype danado. E aí, qualquer coisa, vocês só assistem a minha gameplay mesmo, jogam um jogo comigo e já fica por isso mesmo. Então, eu vou pedir para vocês o apoio aí para a série do Let's Go Pikachu, deixar o like, assistir os episódios e dar uma forcinha aí. Muito em breve, a gente volta com o compilado aí dos melhores momentos do International e com os melhores decks, tá bom? Beleza? Então, a gente volta aí nos próximos vídeos. Muito em breve, Let's Go Pikachu, quando vocês assistirem isso. Daqui umas... Não tem relógio aqui, apesar do teu olhar. Foi reflexo. Daqui umas 6 horas eu já estou viajando para São Paulo. Até lá eu já vou ser o campeão da Professor's Cup. Ou não, né? Tipo, vai aqui. Então é isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço, hein? Broke Fit dos Brothers para encerrar. Tamo junto e aguardo vocês na gameplay de Let's Go Pikachu. Se nada der errado e o computador não explodir. Ele não vai explodir, eu acredito. Falou demais. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri